Os nobres que governaram a terra egípcia não... Então esses buracos aí no morro são tumbas? Tumbas para nobres, ok? Tumbas de nobres. Os naviadores começaram, os argentinos também começaram, e descobrir todas as tumbas que temos aqui, faz muito anos. Especialmente no ano 1814. O vale, não sei. Mano. 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 O peito da rainha Haptute O peito da água O peito da água Temos aqui uma escalera para subir para cima Temos a segunda terraça E da segunda terraça, a terceira terraça Temos também uma escalera Temos também uma rampa para subir até a terceira terraça Uma estátua do reino Haptute De forma de mortos Temos a sábio da vida e também o símbolo do poder Símbolo do poder e a barba Sim, e a barba também, dois mortos A barba também A deusha Ator Primeira capta Sim A deusha Vaca A deusha Vaca A deusha esposa de deus ou falcão Deus campanhas comerciales de reina Hachipsut Porque a reina Hachipsut mandou muitas campanhas comerciales afuera de Egito Para os países africanos como Sumália agora Chamava-se antiguamente PON Os países de PON O templo pequeno dedicado a deus e chacal A deus e chacal Vamos ver aqui a cabeça das colunas Tinha a cara humana e orelhas de vaca Encima temos a corona de deusha Ator também A deusha Ator é a deusha de música E também a mãe de todos os deuses De todos os deuses Por isso vamos ver que todos Essa deusha de lei A reina Hachipsut A reina de Pachavaca tomando leite Para dizer a todo mundo que ela Como era a filha de deusha Amurá A filha de deusha Amurá Porque tem a sangra de deusha Amurá A memória se uma bomba Ceb beta Xego Chamava-se a filha de deusha Amurá Mas e estea foi o seuドン Oom Vem A Câmara de Egipto, marfil, incenso, árbores anuales, todos para utilizá-los dentro do templo de Deus Amun Ra. Tudo para Deus Amun Ra, tudo para Deus Amun Ra. A Câmara de Dome, o Corpo Dome, esta reina Hachizú deva mal também dois derrapos de marfil e sacá-lo como uma ofrenda a oferecer-lo para a Barca Sagrada de Deus Amun Ra. A Câmara de Dome, o Corpo Dome, o Corpo Dome, a trágiliro. É para não queimar, elas querem ficar branquinhas. O último abono do templo da rainha Hapsut. Vai cair, vai, coisa ruim. Este é o máximo de sofrimento, está a 46 graus. Tudo pelo Deus Amun. Vamos sair segundo. Não, António Amun-Ra, terceiro. António Amun-Ra, terceiro. Não, António Amun. Tomaste leite da Deusa Vaca? Sim. Sim.